Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom pessoal, hoje eu venho aqui com um bate-papo bem legal pra vocês, um bate-papo que eu sei que vocês gostam. Os últimos bate-papos aí que eu fiz, vocês gostaram. Então, vamos lá. O assunto de hoje é uma perguntinha ou um comentário que eu recebi há bastante tempo já, só que eu tinha guardado aqui, ó, pra quando eu tivesse um tempinho de gravar um vídeo pra vocês. Lembrando, gente, eu já quero falar no início do vídeo pra vocês que lembrando que a opinião de cada pessoa não se discute, tá bom? Eu não vou discutir sobre a sua opinião, você não precisa discutir sobre a minha opinião e cada um tem a sua opinião e tá tudo certo, tá tudo bem. Eu só tô aqui pra responder e pra conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu acho, tá bom? sobre o que eu penso pra mim, tá bom? Pra minha vida. Mas a vida de cada um aí é vocês que decidem, é vocês que sabem o que é melhor pra cada um, tá? Eu sempre conto aqui pra vocês a minha experiência e eu gosto sempre do que a gente mantenha o respeito nos comentários, a opinião de cada um é a opinião de cada um, tá? Então vamos lá. A perguntinha é, sociedade dá certo? Começar com uma amiga no caso em que as duas estejam trabalhando temporário, é uma boa investir o tempo livre? Caso a sociedade não vá em frente, como fica? Bom, gente, eu já quero logo começar aqui dando a minha opinião sobre se pra mim dá certo ou não dá certo. E pra mim, gente, sociedade não dá certo. Ai, Camila, mas você já teve uma sociedade com alguém? Eu nunca tive, gente, mas tenho pessoas próximas a mim que já tiveram sociedade, não na área de papelaria, mas já tiveram sociedade com outra pessoa, né? Outro ser humano com mente diferente. E, gente, pra mim não dá certo. Por quê? Porque eu sou o tipo de pessoa que gosto das coisinhas tudo do meu jeito. Vocês me veem aí trabalhando sozinha, eu recebo comentários. Tem uma pessoa que tá sempre comentando aqui no meu vídeo, ai, agora você já pode ter uma funcionária pra te ajudar. E minhas funcionárias, gente, sempre serão máquinas. Pelo menos aqui no meu ateliê, sempre serão máquinas, né? Impressora nova, máquina nova. Mas eu não pretendo, gente, não consigo colocar alguém pra trabalhar aqui comigo. Mesmo que se fosse uma funcionária. Por quê, gente? Porque eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, né? Ninguém vai fazer como eu faço, como eu gosto de fazer. Claro que as pessoas fazem bem do jeito delas. As pessoas trabalham bem a gosto delas, né? Da própria pessoa. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. E o meu jeito, quem vai fazer é somente eu, né? O meu jeito. A minha forma de fazer cada produto, quem vai fazer é eu, né? Somente eu. Ninguém consegue fazer idêntico ao jeito que eu faço. Então, eu, pra mim, não daria certo, gente, sabe? Primeiro, eu sou uma pessoa, gente, bem estressada, né? Eu sou uma pessoa estressada, gente. Já pode não parecer, mas eu sou. Então, já não daria certo. Por quê? Porque e se for uma outra pessoa que for estressada? E se for uma outra pessoa que tem o gênio da mesma forma que o meu, né? Já não vai bater. E também, gente, assim... Ah, mas ela falou aqui sobre se for uma amiga. Gente, amigo é amigo da gente até certo ponto, né? O amigo vai sempre estar concordando com a gente até certo ponto. Só que ele tem todo o direito de discordar, de querer alguma coisa de outra forma, de querer fazer algo de outra forma. Principalmente quando envolve dinheiro, né, gente? Pra você ter uma sociedade, vai envolver dinheiro. Tanto pra iniciar um negócio, quanto durante o negócio. Vai ter dinheiro, né? Então, gente, é muita coisa que, assim, não tem como eu ficar falando aqui pra vocês, mas a incompatibilidade, sabe? Cada pessoa é uma pessoa. Ah, Camila, mas então quer dizer que todo mundo aí que é sócio não dá certo. Gente, eu não tô falando isso. Eu tô falando de mim, tá bom? Eu conheço pessoas que têm sócios, que dão super certo, inclusive empresas grandes que dão super certo. Mas eu tô falando de mim. Outra coisa também que eu sempre penso. O lucro que entra, né, agora, no momento, é só meu. Se tivesse outra pessoa, seria dividido. Ah, Camila, mas com outra pessoa você consegue pegar mais trabalho. Tudo bem, gente, eu vou pegar mais trabalho, mas o lucro vai ser dividido. O lucro vai ser de outra pessoa também, né? E aí, quem que vai entrar com mais? Quem que vai entrar com menos? Pra mim, gente, é muita burocracia. Ela falou aqui também, e se a sociedade não for pra frente? E é aí que entra mais um processo, né, gente? Qual o processo? De você querer saber dividir tudo, porque dificilmente uma pessoa vai sair da sociedade simplesmente falando assim, Ai, Camila, pode ficar com tudo aí que eu quero só sair. Claro que existe. Já vi esse caso disso acontecer também. A pessoa só não querer mais e simplesmente sair. Ah, eu não quero mais. Pode ficar pra você, amiga. Você vai fazer, você vai continuar. E vai dar tudo certo. Mas a maioria das pessoas vão querer o direito delas, né? Por quê? Porque elas têm direito. Ela investiu com você, ela começou com você, ela comprou coisas com você. Então, aí é o momento que você vai ter que ou pagar pra ela tudo que ela investiu, e aí você vai ter que ter tudo anotadinho, tudo certinho, ou... Não sei, gente. Não sei, não sei. Mas assim, gente. Pra mim, não dá certo, tá? Não quer dizer que é a minha opinião sobre a vida de todo mundo. Mas pra mim, a Camila não quer ter uma sociedade, não quer ter uma funcionária. Eu prefiro continuar sempre, gente, no ritmo que eu sou, sabe? Não pego muitas encomendas, faço no meu tempo, faço sozinha. Trabalho aqui no meu cantinho, eu amo trabalhar sozinha, gente. Eu amo demais esse tempo de trabalhar sozinha, sabe? Eu acredito que se eu ficar conversando, se eu ficar, sabe, com outra pessoa, eu não consigo ser muito produtiva. Então, é muito bom. Eu, pra mim, eu amo trabalhar sozinha. Eu amo cuidar das minhas coisas sozinhas. Por mais que, às vezes, não é fácil, gente. Quando eu falo pra vocês que a vida não tá sendo fácil, que tá muito puxado pra mim, não me refiro aqui ao meu trabalho, né? Eu me refiro ao todo, à minha casa, à minha família, ao meu filho, à minha vida pessoal, né? Eu me refiro ao tudo. Não tá sendo fácil, não estou conseguindo dar conta, mas não é aqui em si. É tudo, sabe? Então, se eu pudesse colocar alguém pra me ajudar, colocar alguém pra trabalhar comigo, né? Se futuramente eu precisasse, seria na minha casa, sabe? Pagar uma pessoa pra vir uma vez a cada 15 dias, limpar minha casa, fazer uma faxina, alguém pra fazer um almoço. Então, eu acho que assim eu me daria bem. Mas aqui, no meu trabalho, gente, eu sou muito chata, sabe? Eu sou muito chata. Eu gosto que as coisas fiquem perfeitinhas do jeito que eu faço, do jeito que eu acho que pra mim é perfeitinho. Eu gosto de trabalhar sozinha. Porque eu gosto de saber que se eu, por exemplo, eu fazer algum erro, eu causar algum erro aqui na minha empresa, eu vou estar prejudicando somente a mim, porque eu sou a única dona da empresa. Então, gente, assim, eu gosto dessa individualidade, eu gosto de trabalhar sozinha. Como eu falei pra vocês, seres humanos não são fáceis, gente. Eu falo isso por mim mesmo. Eu nunca tive, assim, uma pessoa que quis se tornar sócia junto comigo. Mas eu falo por mim mesmo. Eu não sou fácil, gente. É muito complicado você lidar com o ser humano. Como eu falei pra vocês, quanto mais tem dinheiro no meio, né? O dinheiro, ele mexe com a cabeça das pessoas. O dinheiro, ele, às vezes, deixa a pessoa estressada, deixa a pessoa nervosa. Tem pessoas que não sabem lidar com a falta de dinheiro. Tem pessoas que não sabem lidar com o excesso de dinheiro. Tem pessoas que são muito ignorantes. Então, gente, assim, eu gosto de ser tudo do meu jeito, sabe? Sozinha, quietinha. Como eu falei pra vocês, se tiver algum erro, foi eu que errei. Se algum cliente reclamar de algum produto, eu tenho consciência de que fui eu. Fui eu que sujei o nome da minha empresa, sabe? Então, assim, gente, pra mim não dá certo, né? Fazer uma sociedade, mesmo que fosse com uma amiga. Eu tenho várias amigas, gente. Assim, claro que eu não tenho muitas amigas que eu sempre falo pra vocês. Mas, assim, as amigas que eu tenho são amigas incríveis. São pessoas incríveis. Tanto que não trabalham com papelaria, quanto pessoas que trabalham com papelaria. E, assim, gente, não dá certo. No meu ponto de vista, não dá certo. Porque, ai, Camila, mas tudo bem, nada é perfeito, né? As pessoas brigam, as pessoas discutem. As pessoas trocam opiniões. E tudo bem, gente. As pessoas fazem isso. Mas eu sou o tipo de pessoa que prefiro trocar opinião comigo mesma, sabe? Fazer as coisas. Pensar comigo mesma. Pedir a opinião de uma pessoa próxima de mim. Mas, tá sempre na frente das decisões, né? Que eu tenho que tomar. Mas, gente, eu sei que tem muitas pessoas que pode ser que tenham uma sociedade. Que começou com uma amiga. E pra você tá dando certo. Então, tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas, como eu falei pra vocês. Eu não me vejo em sociedade por todos esses motivos que eu falei pra vocês. E, principalmente, por cada ser humano ser de uma forma, né? Como se fosse um casamento. O casamento não é fácil, né, gente? O casamento é uma coisa que as duas pessoas têm a cabeça completamente diferente. E que você precisa saber lidar. Você precisa entender. Vai ter coisas que você precisa aceitar, né? E, senão, você não vai conseguir viver bem com aquela pessoa. Só que o casamento é algo que a maioria de nós vamos passar por isso, né? Então, nós somos obrigados a aprender como conviver. Como lidar, como aceitar. Às vezes, como abaixar a cabeça. Então, gente, é isso, né? Às vezes, aceitar que errou. Só que um casamento, os dois estão dispostos, né? A ficar bem. A viver bem. Só que numa sociedade vai chegar um momento que... Sabe, gente? Somos dois seres humanos diferentes. Nem com o Wellington, gente. Nem com o meu marido. Nem com a minha mãe. Nem com o meu pai. Eu não teria coragem de fazer sociedade. Por quê? Ai, Camila. É porque você odeia todo mundo? Não, gente. É porque eu conheço os seres humanos, sabe? Os seres humanos são pessoas complicadas. Principalmente eu. Então, gente. Eu não faria. Não faria sociedade com ninguém. A minha opinião é apenas a minha opinião aqui pra vocês. Eu gosto de fazer minhas coisinhas sozinha. Eu gosto de ter minhas experiências sozinha. Eu gosto de quando eu passo a noite toda trabalhando. Fazendo uma encomenda muito grande. Eu saiba que no final o lucro vai vir todo pra mim, né? Por mais que não tenha sido fácil. Por mais que eu tenha virado uma noite. Trabalhado muito. Eu sei que o lucro vai ser todo meu. Então, gente. Nada mais recompensador que isso, né? Você se descabelar pra terminar um pedido enorme. E saber que aquele lucro vai ser só seu. Que você é merecedora de cada centavo daquele lucro. Então, eu gosto disso, gente. Eu resolvi responder essa perguntinha, gente. Primeiro, pra conversar um pouquinho com vocês sobre a sociedade, né? O que eu acho. E segundo, pra falar logo aí pra vocês que vai ser muito difícil vocês me verem aqui como uma funcionária, uma ajudante. Por mais que as coisas sejam muito difíceis, vai ser muito difícil, gente. Fixo, tá? Claro que pode ser que tenha um dia que uma amiga venha, me ajuda a fazer algo. Ai, peguei muita coisa, amiga. Tem como você vir só pra me ajudar a fazer isso? Eu pago pra você só me ajudar a fazer isso? Tudo bem, gente. Isso tá tudo certo, né? Se eu sentir vontade de fazer isso. Mas pra fazer tudo, uma pessoa que eu contratasse pra estar sempre aqui fazendo as coisas no meu lugar, não daria certo, gente. Não daria certo porque, como eu falei pra vocês, as coisinhas do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer, é só a gente que faz. Não vai adiantar querer brigar, querer falar, ai, mas você não fez do jeito que eu queria. Ai, mas eu te ensinei. Por que você não fez do jeito que eu queria? Porque cada ser humano é um ser humano e a gente tem que estar ciente de que ninguém vai fazer como a gente faz. Ninguém vai fazer aquele detalhezinho do jeito que você faz, porque cada um é cada um. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Fiquem com Deus e tchau. Tchau.